Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal e para quem acompanhou essa obra aqui do Urbanova, finalmente estamos 98% concluído para quem não se lembra, vai estar passando aqui em cima para você um pedaço do vídeo como estava aqui há 10 dias atrás, a parte do terreno tudo desregulado, tudo no barro e hoje essa surpresa aqui para vocês, já está a calçada pronta, é muito rápido gente, é muito rápido, vocês não tem noção então aqui já está finalizado essa parte aqui da calçada, faltando os pequenos detalhes de fechamento da elétrica já está tudo passado, todos os fios, está tudo perfeito, tudo certo, tá bom? então só falta isso e dá a última pintura aqui nos detalhes e pronto, entregue então, como eu tinha dito nesse vídeo, até o final de março 100% concluído, estamos 98% beleza? e aquela obra da cidade do Jardim, da cidade do Jardim de São José dos Campos de Freixo de Onde, aqui em cima vai estar aparecendo no card para você estar acompanhando lá vai mais 60 dias de obra até o final de abril para poder entregar, beleza galera? espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado aqui no nosso canal, então você que já não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa aquele joinha que ajuda muita gente e ativa o sininho para receber todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, um pouquinho do dia a dia nosso, dicas, viagens, cara, tudo relacionado à arquitetura, gente tudo relacionado à arquitetura, é um vídeo assim, meio em caseiro que a gente faz aqui no canal para trazer um pouco do nosso trabalho, do nosso portfólio para você então espero que vocês tenham gostado, e fica com o vídeo clipe que o nosso editor fez para a gente, valeu, fui e até o próximo vídeo antes que eu não esqueça, pessoal, já deixa aquele like, já se inscreva e ativa o sininho, valeu, fui! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.